Muito bem, crianças do quarto ano. Hoje, no dia 3 de dezembro, também temos a nossa atividade avaliativa de arte. Hoje, eu coloquei um texto aí e, de acordo com esse texto, vocês vão responder, tá bom? Não esqueçam de colocar a data e nem o seu nome na sua prova. Então, vamos lá. Dia da bandeira. Toda nação tem uma bandeira como símbolo. No dia 19 de novembro de 1889, o povo conheceu a nova bandeira do Brasil. O uso da bandeira é regulamentado por lei e todos temos obrigação de saber como é e quando astear a bandeira nacional. O asteamento da bandeira é feito normalmente às 8 horas e o arriamento às 18 horas. O lugar da bandeira nacional é sempre ao centro e ela deve ficar mais elevada do que as outras bandeiras. A bandeira do Brasil tem quatro cores e cada cor tem a sua representação. O verde simboliza as nossas matas, o amarelo as nossas riquezas, o nosso ouro, o azul o céu e o branco simboliza a paz, as estrelas e os estados e a capital federal. Então, na faixa branca está escrito o lema, ordem e progresso na cor virgem. Então, vimos aí um pouco sobre a nossa bandeira nacional do Brasil. Agora você vai responder de acordo com o texto. Então, na número 1 pediu para você pintar somente as letras que formam o nome da data comemorativa. O que estamos falando? Sobre o quê? Você vai pintar somente o nome da data comemorativa, as letras. E qual é o mês que comemoramos o dia da bandeira? Pinte para mim as letras aí do mês que comemoramos o dia da bandeira. 2. Complete corretamente as lacunas escrevendo as informações que faltam. Então, no dia 19 de novembro, comemoramos o dia da... A bandeira é 1 da... Então, você vai completar. Está lá no texto, né? Essas frases. 3. O que simboliza as cores da nossa bandeira? Então, escreva nos espaços aí de cada cor. Verde. O que significa o verde na bandeira? O que significa o branco? O que significa o azul? E o que significa o amarelo? 4. Na faixa branca, alguma coisa está escrita. O que é? Então, você vai escrever para mim aí. Escreva a hora em que normalmente acontece o hasteamento e o arriamento da bandeira. Então, você vai pôr as horas de cada um para mim aí, tá bom? Lá no texto, fala, tá bom? E na 6, pinte corretamente a bandeira do Brasil. Então, você vai pintar para mim a bandeira nas cores, né? Correta, tá bom? Então, muito bem. Essa é a nossa atividade avaliativa de arte. Está muito fácil. De acordo com o texto, faça a leitura que você vai conseguir responder, tá bom? Boa sorte e uma boa prova para vocês.